Utilizando a tribuna, o vereador Pastor Elias Ferreira falou sobre descarte de materiais de construção por empreiteiras próximo ao residencial Conrado. Segundo ele, fará denúncia ao Ministério Público. Eu não sei o que está acontecendo com essas empreiteiras que estão fazendo o serviço para Saneago. Eu vou denunciar novamente, vou lá no Ministério Público fazer a denúncia. Olha, ontem eu pude passar ali no São Corrado, Jardim é tesouro e o Leblon, parece que eles fazem é por capricho, senhor presidente. Abre as valetas para passar os esgotos e estão levando os lixos, lá dá mais de uns 40 caminhões de lixo. Por que que eles não põem nas costas e levam para casa? Por que que põe lá no local onde não leva? Olha, eu estou aqui com as fotografias, eu vou levar, vou fazer a denúncia para o Ministério Público. Obrigado.